Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com a graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateletriclochês. Tô passando aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês uma encomenda aqui que eu finalizei, tá? A minha encomenda é de souplás, né? Do souplás e porta-copos nessa cor cru com esse dourado, tá? Eu comprei, gente, um quilo de barbante na cor cru. Deu pra mim tá fazendo essas peças, tá? E me sobrou isso aqui só, gente, olha. Me sobrou só essas aqui. É da cor cru. Não usei aqui minha agulha 3,5, tá? Não vou mostrar aqui o dourado pra vocês, mas é o fio Fabriela, tá? É da cor mel. Esse fio eu peguei com a minha amiga Maria Diva, do canal Diva Artes Crochê. E hoje meu esposo já levou na casa dela, porque pra essa mesma cliente aqui, que encomendou o souplás e esses porta-copos, porta-taça... Ela também encomendou o porta-guardanapo de rosa. E como a minha amiga Maria Diva já fez bastante desses porta-guardanapo, dessa flor, né, dessa rosa... Ela vai tá fazendo pra nós, né, pra essa nossa cliente, os porta-guardanapo de rosa, né? Então, ela vai usar o cru e vai usar aqui essa linha, né, a da cor mel, da Fabriela. Então, hoje meu esposo levou pra ela lá, pra ela tá confeccionando essa peça que tá faltando, tá? Gente, o modelo, esse modelinho aqui, eu não segui passo a passo, tá? Não sei se tem videoaula dele aqui no YouTube, tá bom? Segui aqui o procedimento do souplá, né? O início do souplá aqui, que é aquele souplá tradicional, começa com 12 e vai fazendo os aumentos aqui, tá bom? E decidi tá fazendo assim, vou ver se eu encontro uma videoaula parecida, tá? Parecida aqui e deixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Não vai ser igual, mas eu vou tentar achar bem parecida, tá bom? Eu, a cliente me mandou a foto, tá? Desse souplá, do souplá. Ela falou assim, você faz, eu quero um nesse modelo com oito peças, no caso, oito souplá, oito porta-taça, que ela falou porta-taça, e oito porta-guardanapo, tá bom? Então, fiz aqui os oito souplá e os oito porta-guardanapo. A foto de inspiração que ela me mandou foi do trabalho da Kátia, né? É, Kátia, eu acho que é esse sim o nome dela, tá bom? É, que ela me mandou ter uma foto de print lá do Instagram, tá bom? Então, foi de lá, fonte de inspiração, tá bom? É, não sei se vai ter videoaula desse souplá, não sei, gente. É, de verdade, não procurei, porque como esse modelinho aqui, ó, do início aqui já é bem fácil, né? Tem várias videoaulas desse início aqui, então, só seguir lá pela foto, tá bom? Mas é bem simples aqui, ó, fiz o que o meu porta-taça só, fiz dois pontos altos separados por uma correntinha, é, depois fiz o aumento, ó, em cada ponto alto eu fiz, é, no caso, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. E na terceira carreira aqui, ó, fiz três pontos altos e uma correntinha, tá bom? Fiz aqui só com três pontos altos, depois eu vim aqui, ó, fiz, é, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo aqui na próxima, no próximo bloquinho aqui, que é separado por uma correntinha, tá? Aí, fui seguindo assim, é, um ponto baixo, quatro correntinhas, ponto baixo, quatro correntinhas, ponto baixo, e fiz assim. Depois aqui, eu vim seguindo aqui, ó, passei aqui, fiz um ponto alto separado por uma correntinha, no total, totalizando aqui. É, um, dois, três, quatro, cinco, né? Não, gente, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, gente. Desculpa, gente, tive que fazer uma pausa aqui, tá? Então, gente, é, fiz aqui com cinco pontos altos, né? Não, gente, seis, seis pontos altos, ó. Tem um ponto bem aqui que eu não tinha visto, tá? No caso, seis pontos altos separado por uma correntinha, ponto baixo aqui na próxima argolinha, uma correntinha, ponto baixo na mesma argolinha. Depois, fui intercalando assim. Depois, eu vim com o fio dourado aqui, gente, fiz assim, ó. É, no começo aqui, dois pontos baixos, aí no outro aqui eu já fiz com os dois pontos baixos com o picô no meio. Fiz os três picô aqui nesses três, nesses três bloquinhos aqui, ó, né? Depois, eu fiz um sem picô. No começo, não tem picô, e no último aqui não vai ter picô, tá bom? Uma correntinha, ponto baixo naquela, uma correntinha que eu deixei aqui entre esses dois pontos baixos, tá bom? E foi assim que eu fiz, e ficou desta maneira aqui. No total aqui foram sete. Esse outro aqui, gente, eu vim só fazendo aqueles pontos baixíssimo entre os pontos, tá? E ficou dessa forma aqui meus porta-taça, tá? Ficou oito peças aí, ó. No caso, né, pra essa cliente. Dessa cliente aqui tá faltando o que agora? Os porta-guadanapo, que é a minha amiga Maria Diva, do canal Diva Artes Crochê, que vai fazer pra mim, tá bom? Pedir pra ela, e ela falou que fazia, sim, sem problema. Vou tá mostrando pra vocês agora aqui, gente, o soplá, tá bom? Ficou desta maneira aqui. Gente, se eu não me engano, tem sim videoaula desse soplá aqui. Eu só não sei se com esse meio aqui, mas desse bico aqui, eu acredito que tem assim, com esse bico, né? Não sei se é essa mesma parte no meio aqui. Mas aqui é aqueles, igual, ó, tradicional aí, né? Um vem, faz os dois, doze pontos altos na primeira carreira, na segunda com dois, na terceira com três, na quarta com quatro, e assim vai. E eu fiz aqui até a nove carreiras, até ficar aqui nove bloquinhos, nove pontos altos, tá bom? Fiz desta maneira aqui, depois vim com a linha, ó, da Fabriela, fazendo uma carreira de ponto baixo, né? Ponto sobre ponto, e aqui na uma correntinha, um ponto baixo. Depois fiz mais uma, né? Toda de ponto baixo também. E ficou dessa maneira aqui. O bico aqui é bem simples, gente, ó. Eu não sei o nome desse bico, quem souber e quiser deixar nos comentários. E quem souber da videoaula dele, pode deixar nos comentários também, tá bom? Que assim eu fixo ele no primeiro comentário, eu fixo ele no, na descrição do vídeo. E aqui eu fiz com nove pontos altos aqui, depois eu fui nove pontos altos separados por uma correntinha, e o meu bico eu fiz aqui em volta lá na foto, tá? Então, a cliente me mandou a foto e eu fiz, tentei reproduzir o máximo da foto lá, e ficou desta maneira aqui. A cor cru, com essa pegada aqui do dourado, né? Mas o nome dessa linha que eu comprei, que a minha amiga Diva Artes comprou, é Fabriela Cormel, né? Então, gostei bastante. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui pra vocês, ó. Vai ficar mais ou menos aí dessa maneira, né? Ainda tem um porta guardanapo. Mas se vocês quiserem ver como vai ficar, assistam o vídeo da minha amiga Diva Artes Crochê, tá bom? Que é ela que vai fazer. Então, a produção aqui foi essa minha, esses dias aí. E ficou desta maneira, são oito soplá, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Gente, eu apaixonei. Já fiquei aqui, sabe, imaginando rosa, com essa pegada aqui, com esse dourado. Já fiquei imaginando um verde musgo. Já fiquei imaginando um vermelho, né? O vermelho aí é tradicional, né? Já fiquei imaginando aqui. Até tava comentando com a amiga que fazer uma produçãozinha também desses assim, né? Pra deixar aqui de pronta entrega, eu acho que sairia super bem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje pra tá mostrando aqui essa produção aqui de soplá. Não sei se pode dizer que é soplá natalino, né? Porque pra mim tá bem cara de réveillon. Mas... Gente, tive que pausar o vídeo de novo aqui. É que eu tô com minha garganta meio assim, meio arranhada. E tem hora que me dá aquela tosse, né? Então, vai desculpando aí essas pausas toda hora, tá bom? Mas tá aqui minha produção de soplá, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. A fonte de inspiração minha veio da foto que a cliente me mandou. A dona do Instagram que ela me mandou a foto, se eu não me engano, tá lá, Kátia. Então, fiz pela foto dela lá. Tô aqui na próxima produção já, gente. Ó, que vai ser aqui esse jogo de cozinha, tá? Modelo Pati Kelly, nesse rosa bebê. Tá aqui, eu tenho o meu primeiro modelo teste, ó. Que eu fiz. Que eu fui fazer o modelo teste, né? Então, ficou dessa forma aqui o primeiro. Vou deixar aqui de recordação. Aí, eu tinha feito com uns quatro picô, ó. Mas como o soplá só tem três picô, decidi fazer desta maneira aqui. Mas gostei também aqui dessa versão. Ficou bem mais, bem mais, sei lá, né? Parece que ficou mais, tem mais bonitinha. Mas já mandei foto desse aqui pra cliente e ela aprovou. Esse aqui eu vou guardar aqui, né? Pra me botar, vou arrematar ele pra me botar aqui como um porta-copos pra mim mesma. Então, o próximo vídeo eu acho que vai ser a produção desse lindão aqui. Então, aguardem aí. Então, o foco hoje aqui é esse lindão aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês... Qual cor que vocês colocaram aqui no lugar do cru que casava? Eu pensei bastante no verde musgo ou no rosa, né? Eu tô nessa vibe de rosa e verde musgo que vou tentar fazer depois pra pronta entrega, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus aí. Obrigada a todos que tiram tempinho pra tá assistindo meus vídeos. Deus abençoe vocês grandemente. Beijos pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!